Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo É nada disso, não dá nem intenção pros caras aqui, pra que que vai pegar mais Então eu ficava vendo a competição no Funko e falava, pra que mano? Sim, só que o da GR6 eu acho da hora que tipo assim, não é só o Rodrigo né? É vários, é o Guitão, é o Topete, é o Pressão, é o Gugu É vários mano, tem mano que vocês nem sabem que é empresário É os próprios MC É os próprios MC, que nem o PP é meu empresário junto com o meu Eu sou empresário do Salvador junto com o Rodrigo, tá ligado? Tem vários autos, outros também que porque é empresário junto com o Rodrigo Então, é vários pai É, a dica que eu dou pra você moleque, que você quer, tipo, você tá no começo da sua carreira E você quer ser abraçado por uma produtora Mano, vê tudo certinho, tá ligado? Vê tudo certinho, mano Vê tudo certinho, mano O que mais acontece é MC que estoura e fica revoltado com a produtora Aí todo mundo acha que o MC tá errado Ah lá, o MC tá estrelando Não é cara, porque geralmente o MC novo, ele entra com um contrato absurdo E graças ao trabalho dele, ele consegue evoluir, consegue Ele sente que ele consegue ganhar mais É porque no começo, a realidade é uma só No começo, pai, se nós der uma garrafa de água pro MC e falar, ele vai querer Então, pai, porque que nem eu Eu no começo, pai, eu não queria saber de dinheiro não Só queria saber de estourar Então, às vezes, isso que tem muito empresário que é ligeiro nisso Sabe que o MC só quer ali a oportunidade? Faz um contrato abusivo Dez anos, só a vida é minha E aí o cara se dedica sozinho e faz o bagulho acontecer E quando ele vê que ele, caralho, eu merecia mais, tá ligado? Aí ele se revolta contra a produtora E todo mundo acha que o cara tá errado Não, mano, então você que tem um sonho de ser MC ou Trapper Ou o que você quer que seja Chegar uma produtora com você, mano, conversa Negocia, vê a melhor forma possível E pensa no futuro Se é o seu sonho e se você se dedicar, você vai conseguir, mano Se você for bom nisso, você vai conseguir Então, pensa que o seu contrato, você tem que Já, tipo, ter visão Por exemplo, chegou um contrato pra mim de dez anos Eu falei, mano, eu não vou estar aqui dez anos, tá ligado? E uma dica de um idiota profissional, papo reto mesmo Papo reto mesmo, mano Você é seu próprio empresário no começo, tá ligado? Faça acontecer, parça, faça acontecer O MC tem que fazer acontecer, tá ligado? Tem dinheiro, mano Ah, vem de uma família mais da hora, da hora Tem um dinheiro pra investir, investe Não fica com dó não, parceiro É um dinheiro que ali, agora não vai ter a revolta Mas na hora que voltar esse dinheiro, você vai falar Caralho, viado Não pode ter dó de investir em você mesmo, mano A primeira semana já foi o mês, o ano inteiro que eu investi em mim, mano Tá ligado? Então, parceiro Quando vim a água boa, vai ser bom, mano Então, mas quando tá na água ruim, investe, pai Ah, tá trampando num lava rápido, tá, mano? Muitas vezes Eu também já trampei num lava rápido, tá ligado? Já fiz uns cois Tipo, muitas vezes quando você tá trampando Daí, você não ganha um dinheiro mil graus, mano Porra Tira, vai, duzentos e cinquenta na semana O mano que trampa num lava rápido Porra Mas o que ele vai fazer com esses cento e cinquenta? Ele vai pro bala da Marconi Vai descer um combo Vai ficar doidão, tá ligado? E aí, o sonho dele? Fez porra nenhuma com o sonho? Então, parceiro Antes de você pensar em tá aqui na internet Eu sou gatão Ai, caralho Pagando cocombão, parceiro Pega o dinheiro Investe no seu sonho Ah, mano Porra, vou fazer o que? Ah, pega a música ali, ó Porra Tem cem real Ah, mano Aquele mano daquela página, ele tá estourado Ô, mano Tem como você só dar uma postadinha? Eu dou cem real pra você O mano não vai falar não Tem uns que fala, mas porra Vai postar um bagulho Mesmo que soba trinta visualização, parceiro Você tá investindo no seu sonho Porque na hora que o bagulho acontecer, pai Aí você vai entender Aí você vai falar Caralho Porque eu fui assim, parceiro No começo E eu investi no meu sonho, pai Eu tenho até hoje Vergonha pra mídia foi independente, não foi? Foi independente Não foi a ajuda de ninguém, pai Eu fiz o trampo do vergonha pra mídia acontecer, tá ligado? Então, é porque eu imagino que tem muito Muito fã seu Muito fã do Podpar Muito fã aqui Que tá assistindo Tem muita gente assistindo essa porra E eu imagino que o moleque Tá ali agora Olhando a sua história Nem deve imaginar As vezes que isso é tão inteligente Porque eu transmito o que? Eu sou louco É E não é, parceiro Também isso E isso serve de inspiração pra eles, tá ligado? Pra eles falarem Caralho Então, o Rian encheu o saco de fulano O Rian mandava mensagem pra, sei lá o que Não sei o que, não sei o que O cara já me senti estourado Mandei mensagem Me humilhei pra vários, tá ligado? Fui tirado por vários, tá ligado? Quem é, tá ligado? É assim que é a vida Então, pai Vamos que vamos, mano Tá ligado? O bagulho é sempre foco no seu sonho, pai Caralho, mas deve ser muito bom, assim Depois que você foi tirado Você faz um puta de um sucesso E você olhar o cara O cara sabe que ele te tirou Sabe que ele te tirou Aí ele fica assim, tipo Aquela carinha de gol contra, tá ligado? Ah, pode apitar Você foi muito desacreditado no começo? Muito, pai Muito Mas não foi pouco, não Foi muito Caralho, eu não aguento Caralho, eu vou ter que ficar de costas Porque ele fala qualquer coisa Eu acho muito bom Muito, muito Ó o papo aqui de um profissional idiota Não Não, acho que a gente é idiota profissional, parceiro Pode acreditar no seu sonho Porque você é o seu empresário, pai No começo, bota isso na mente Família que tá me assistindo aí, certo? Se tiver 10, se tiver 20, se tiver mil Se tiver 30 Mano, papo reto Você é o verdadeiro pioneiro do seu sonho O bagulho só vai acontecer se você querer que aconteça Não espere empresário Não espere MC Não fique internet cheio no saco de MC Quando MC me manda lá no meu direct lá Me responde, pai Papo reto, cuzão Porque eu vejo o que eu fiz pra tá, tá ligado? Muitos caras acham que o bagulho é fácil, cuzão Acha que o bagulho é fácil Acha que, tipo Ah, vou chegar rapidinho e pum É isso Não é assim, cuzão Não é assim, parceiro Tem que batalhar, pai Tem que sentir o gosto também Tá ligado? Do bagulho Que o bagulho é louco Mas na hora que você tá da hora Você fala Caralho Eu mereci estar aqui Eu mesmo Eu falo, parceiro Acabou Muito cheia Eu mereço estar onde eu tô Eu fui no meu corre, pai Caralho Ele merece Ele merece pra caralho E eu já vi, mano Às vezes os caras acham que é só, tipo Ah, então o Rian estourou Porque ele era amigo de tal pessoa Que aí colocou ele lá É fácil Depois que tá lá é fácil Mas, mano, eu já vi De verdade Eu já vi muito Muito Artista, MC Que ou era filho de alguém Que era amigo de Ou era primo, era irmão E não vinga E não vinga Não vinga Era muito engraçado Numa época que eu morei num lugar E aí os caras eram meio boy E eles batiam na minha casa Pra pedir oportunidade Mas era tipo assim, mano Produz minha música aí Ou, mano, faz um story Divulgando minha música aí Que já vai estourar É, tipo, ah Não é assim não, porra Cê tá louco Tipo, ah, foda-se Faz aí É Faz o caralho, tio Vai, vai, vai Não corre não pra ver como é que é Que é lindo Ninguém vai pegar na sua mão E falar Vai, vou levar você pro sucesso Não é assim que as vezes acontece Às vezes acontece Mas é porque o cara viu o seu corre Que nem o Pepe da Vest Falou assim Calma aí, eu vou te ajudar Mas ele foi lá Mas ele demonstrou que merecia Deixa eu cantar Fiquei uma cota Fiz a música pro brother Tá ligado, cuzão? Bagulho não foi a Arrumou uma casinha na praia Entendeu? Não, o que eu quis dizer Tipo assim Ninguém do nada E antes disso Antes disso eu já tava no corre Ó Ó Muito tempo, parceiro Muito tempo, pai Vários MC, cuzão Vários MC Tava até trocando umas ideias Esses dias com o Lã, mano Com o MC Lã No Instagram, tá ligado? Ele me deu até parabéns Tá ligado? Porque ele abriu lá o bagulho Ele viu que as mesmas mensagens Que eu mando pra vocês Mandava pra ele Texto de mensagem, pai Ele abriu lá pra me responder Ele falou Caralho, mano Mil grau Da hora Tô feliz aí por você E isso daí pra mim é uma satisfação Porque, cara Perdi a oportunidade pro cara Porque o cara hoje em dia Tá me parabenizando Que eu consegui E eu não fui Pum Fui no meu corre, pai Tá ligado? Então, piquei Ah, o não você já tem, né, mano? Não você já tem, caralho Porra Vai na coisa assim, mano Porra Caralho Vai atrás do sim, porra É, viado Tem que ir atrás do sim, viado Não, da hora Você é um cara foda Você é um cara foda Você merece Mano, eu fico impressionado toda vez Porque é muita visão com pouquidade É muita visão com pouquidade E isso aí O... A galera desmerece Mas o que dá essa visão aí É vivência, mano É vivência, experiência De tá na rua De tá... Mano, a prática é muito melhor Do que qualquer... Teoria Teoria, parceiro Eu acho Sempre achei Na prática, se for o Daniel mesmo